Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje o vídeo tá super legal, que hoje é uma receita, bolo paulista ou bolo pudim, bolo cremoso, bolo de fubá cremoso, aí vocês escolhem o nome que vocês querem dar. É super simples de fazer, é praticamente uma receita só de liquidificador mesmo, vai poucos ingredientes, espero que vocês gostem bastante, faça na sua casa, comentem aí embaixo se vocês gostou, quais foram as dificuldades de vocês aí, se deu certo a receita de vocês. Eu vou tá fazendo o bolo, vou tá ensinando passo a passo, a descrição do vídeo vai tá a receita completinha, espero que vocês gostem. Ah, e já deixa o joinha de vocês, compartilha com seus amigos, inscreve no meu canal que agora eu vou voltar postando vídeo diariamente, tá bom? Ó, um beijo a todos e fiquem com Deus, um forte abraço! Hoje eu vou gravar como fazer aquele bolo cremoso, bolo paulista ou bolo de fubá. Aqui, gente, eu vou utilizar 4 ovos, 50 gramas de coco ralado, 2 colheres de margarina, 100 gramas de queijo ralado ou queijo parmesão, que é queijo ralado mesmo. Eu vou usar uma xícara e meia de fubá, vou usar 2 colheres de sopa de margarina, uma colher rasa de pó royal e uma xícara e meia de açúcar. O leite eu vou usar 4 xícaras, eu coloquei 2 aqui porque aqui tem um pouco, então vou usar 4 xícaras. Gente, como no liquidificador não cabe muita coisa, eu vou colocar pra bater 1 xícara de leite, vou colocar o açúcar, a manteiga e os ovos, vou deixar bater bastante, aí eu vou colocar tudo numa bacia e misturar a mão mesmo com o fuê, tá? Gente, então, aqui tá os 4 ovos, eu coloquei uma xícara e meia de açúcar, agora eu vou colocar o leite, que é onde eu usei pra medir, eu vou colocar o leite, o leite eu vou colocar apenas uma xícara para bater, aí depois que eu misturar todos os líquidos eu coloco o restante do leite, tá? Então vamos lá, aqui ó, vou colocar aqui uma xícara e vou colocar duas colheres, tá? De margarina. Eu tô usando aqui margarina com sal, mas se você quiser colocar, pode colocar ela sem sal também, tá? Então vou colocar duas aqui, peraí que eu tô gravando com a mão e tô gravando com a mão e fazendo com outra, gente. Então uma, duas, tá? Bem cheinha. Pronto. Agora eu vou bater só esse líquido aqui e o restante dos ingredientes eu vou misturar numa vasilha mesmo, tá? Uma vasilha aberta com o fuê bonitinho e vou ali pegar o restante dos ingredientes, tá bom? Pessoal, vou levar agora esse líquido pra bater, eu sempre vou bater lá na outra, lá de fora, na tomada que eu tenho, vou levar pra bater e vou misturar aqui, ó, que eu vou colocar 100 gramas de queijo ralado, tá? Porque ali, gente, não vai caber as quatro xícaras de leite. Aqui o pacotinho menorzinho, isso aqui é coco ralado, então o pacotinho já vem 50 gramas, eu vou colocar 50 gramas mesmo. Pessoal, eu medi as gramas do queijo ralado com essa balancinha aqui, ó. Ela é uma balancinha bem fácil da gente encontrar e na cozinha ela é bastante útil, tá? Então, assim, ela é bem baratinha, aqui a gente pagou 25 reais, não sei quanto é na cidade de vocês, mas aqui quando é medidas em gramas a gente sempre mede nela, olha aqui, eu meço metade das minhas coisas tudo nela. Então, ela é uma balancinha bem legal, tá? Ó, pra vocês verem, tá? Então, assim, dá pra usar ela bastante, tá bom? É bem legal vocês terem uma balancinha dessa. Aqui a gente achou bem conta, não sei aí onde vocês moram, tá? Mas seguindo a nossa receita, deixa eu desligar aqui. Seguindo a nossa receita, eu coloquei aqui 100 gramas de queijo ralado, né? Agora eu vou pegar aqui, ó, vou bater só essa misturinha aqui e depois eu acrescento, gente, o restante do leite. São quatro, são quatro xícaras, tá? De leite, então como aqui não ia caber no meu liquidificador, deixa eu só encaixar aqui. Como no meu liquidificador não ia caber, aí eu resolvi colocar só, só uma xícara mesmo, tá? Gente, voltando à receita, então, aqui eu vou colocar uma colher, tá? Duas colheres de farinha de trigo. Gente, esse é o meu saquinho que tá rasgado da farinha de trigo. Então, duas colheres para uma xícara e meia de fubá. Agora eu vou acrescentar o coco ralado também, gente. Gente, começou a chover, graças a Deus, que bom que tá chovendo e talvez vocês vão estar ouvindo aí o barulho da chuva. Aqui, pessoal, eu vou colocar o coco, né? Aqui é puro, ele não tem açúcar, mas se tiver esse de açúcar também não tem problema, só vai ficar mais docinho, né? E vou misturar esse líquido que eu bati aqui, né? E vou acrescentar mais três colheres, perdão, mais três xícaras de leite restante. Eu vou misturando aqui, gente. Aí eu vou finalizando aqui, vou misturando. E agora eu volto com vocês porque... Opa, a porta bateu, gente. Que medo. Vou misturando aqui. Porque eu tô só com uma mão e a outra eu tô gravando, tá, gente? Então, vai ficar meio ruinzinho. Só queria gravar esse bolo pra vocês porque ele é muito gostoso. Ele é aquele bolo paulista, bolo mole, tá? Aqui eu vou terminar de adicionar o conteúdo que eu bati. Gente, na descrição do vídeo também eu vou colocar. Então, vocês não importam com cachorro latino, chuva. Então, né? A chuva a gente não importa nunca, né, gente? Porque a chuva é a vida. Então, vamos mexer aqui. Tá vendo que tem bastante líquido? O pessoal chama ele também de bolo pudim, tá? Ah, enquanto isso eu vou pré-aquecer aqui meu forno. Eu vou colocar 210 graus. Eu vou colocar 180, gente. 180 a gente não erra, né? 40 minutos, 180, tá? Vou colocar pra assar em cima e embaixo. Vou pré-aquecer aqui. E já volto aqui com a minha receita, gente. Ó. Tô mexendo. Vou acrescentar agora o restante do leite. Ele fica bem cremoso mesmo, tá, gente? Não deu errado, não. A receita é essa mesmo, tá? Então, aqui eu vou colocar o restante do leite. Vou abrir outra caixinha, que aqui não deu pra completar. São quatro xícaras de leite, tá? Gente, vou... Tive que abrir outra caixinha, porque aquela lá... Ela acabou. Então, vou colocar aqui o restante. Vou colocar mais... Ixi, que bagunça. Mas tem nada não, gente. Tô gravando só com a mão. Então, aqui, ó. Uma xícara. Gente, que coisa. Doa xícara. Né? Três xícaras. Gente, só vou dar uma limpadinha aqui na bagunça que já volto. Gente, ó. Fica bem líquido, tá? Então, vou mexer aqui, ó. Bem líquido. Aqui eu já montei uma forma. A forma que eu tenho é essa aqui. É uma grande... Ela é grande, tá? Maior que eu tenho. E aqui... É... Eu já fiz todas as misturas. E aí, eu vou acrescentar aqui uma colher rasa de pó royal ou fermento químico, tá? Fermento químico em pó. Peraí que deixa eu abrir aqui. E vou colocar pra vocês verem. Gente, aqui, ó. Vou colocar aqui uma colher, tá, gente? Uma colher rasa de fermento em pó. E, gente, uma colher rasa de fermento em pó. Então, vou misturar aqui agora. Né? Misturar. Parece que a chuva já parou, gente. Misturar. Eu acho legal esse folho aqui, ó. Pra misturar as coisas bem rapidinho. Então, vamos mexer bastante pra dissolver, tá? E aí, agora eu vou colocar aqui na forma. Agora, eu vou pedir a ajuda de... Do meu marido que tá em casa hoje. Pra ele me ajudar a colocar aqui na forma. Gente, ele fica um bolo bem... Bem molinho. Tem gente que chama ele de bolo de leite. Bolo de pudim. Porque ele fica, assim, uma crostinha embaixo. Bem, assim, fofinha. E em cima ele fica bem molhadinho, sabe? Estilo pudim, tá? Então, vamos lá. Eu vou pedir pra ele me ajudar aqui. Pra eu poder despejar na forma. Pessoal, vou despejar aqui a minha mistura. Olha lá o fubá lá no fundo. Vocês dão uma mexidinha assim. Eu vou deixar a receita toda aí nos comentários, tá? Então, aqui, ó. Ele fica uma receita bem líquida mesmo, tá, gente? Não deu errado, não. É assim mesmo que ela vai ficar. Aí, aqui, eu já vou levar no meu forno. pré-aquecido a 180 graus, tá? Aqui, gente, eu vou colocar aqui o forno. A minha receita no forno, tá? Então, eu coloquei... Vou colocar aqui, ó. 40 minutos. Coloquei a 180 graus. Em cima e embaixo. Vou fechar. E aí, vai depender. Quando ele fizer a crostinha em cima, aí tá ótimo. Tá bom, tá? Ele não é um bolo que você espeta com palito. Ele não é esse tipo de bolo que você tem que ver com palito, tá? Ele é um bolo bem molinho por cima mesmo. Aí, a hora que fizer a crostinha, tá ótimo. O forno tava pré-aquecido e eu untei a forma com apenas margarina, tá bom, gente? Então, aqui, eu vou deixar assar. Gente, vamos cortar aqui um pedacinho. Vamos descobrir se o bolo ficou bom. Ele tá bastante quente, tá? Tá bem quente. Vou desgrudar aqui das laterais. Vamos. Com o auxílio de uma colher, eu não tenho espátula. Vamos ver aqui, gente. E você vê ele frio também, tá, gente? Porque eu acho que frio, mais friozinho, ele vai ficar mais gostoso. Ó, gente, bem, bem molinho. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Ele é bem molinho mesmo, tá vendo, ó? Bem molinho. Vou experimentar. Olha aqui, ó, dentro da forma, gente. Deixa eu só tirar isso aqui. Eu vou cortar ele, ele mais frio, tá? Vou esperar ele ficar mais frio pra vocês verem direitinho. Mas olha aqui dentro, gente, como que fica, ó. Fica um cremezinho dentro dele, ó. Que maravilha. Agora vamos experimentar pra ver se ficou bom, tá bom? Gente, vou experimentar aqui. Ainda tá bem quentinho, tá? O certo é servir ele mais friozinho, né? Então vamos experimentar aqui. Hum! Hum! Gente, ele tá um pouquinho... Você sente o gosto, assim, do queijo? Tá meio salgadinho, né? Mas fica delicioso, gente. Vou pegar aqui, ó. Vou cortar aqui de novo. Pra vocês verem direitinho, ó. Ó. Vamos lá, vamos pra lá. Hum! Muito bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.